Olá, você que nesse momento acompanha o programa Rota da Notícia, aqui pela TV Augusto Urgente. Aqui no Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho, na madrugada deste domingo, um jovem de aproximadamente 25 anos foi atendido, após ser atingido com uma garrafada na festa do cantor Tiago Aquino, que aconteceu no Casarão do Forró, na avenida João Fraga Brandão, em Jacobino. Segundo informações, o jovem foi ferido no pescoço e, por conta da gravidade dos ferimentos, foi colocado no sistema de regulação do Estado para ser transferido para Salvador. Doutor Jorge Gaspar, teve esse problema desse jovem de 25 anos nessa festa, que era uma questão bem delicada, o senhor conseguiu resolver? Realmente, era um caso muito complicado, muito grave, correndo risco de vida, ou ter sequelas sérias, mas, graças a Deus, foi possível nós resolvermos aqui mesmo, não foi preciso transferi-lo, e, então, acho que isso nos dá muita alegria, e dá mais ânimo e força para continuar na batalha, né? Porque as coisas, muitas vezes, chegam complicadíssimas, mas, felizmente, a gente consegue, às vezes, resolver por aqui mesmo. Neste domingo, o plantão já é considerado mais tranquilo? Não, nem tão tranquilo assim, porque agora, pouco mesmo, estou voltando, porque fui em casa jantar, porque eu estava até as 10 horas operando, uma situação grave também, de um paciente aí, então, que foram, mais ou menos, umas 4 horas de cirurgias, mas que o resultado também foi muito bom. Então, isso nos dá força e energia para continuar na batalha todo dia, porque é nas dificuldades que a gente consegue as maiores vitórias, né? Qual mensagem o senhor deixa para as pessoas que acompanham a nossa programação? A mensagem é uma mensagem que devemos dar muito apoio à vossa programação, os vossos vídeos que eu tenho acompanhado, isso é informação, isso é muito importante para a gente estar, ou par do que está se passando por Jacobina, isso é, então, uma coisa, vocês estão de parabéns com a vossa programação e que continua, assim, cada vez melhor. Com imagens de Luiz Jesus, Bruno Cardoso, para o programa Rota da Notícia. Legenda Adriana Zanotto